Eu apenas quero dizer o seguinte, este árbitro ele é muito inteligente, ele sabe o momento de fazer as coisas, é muito inteligente. Ele é árbitro que eu já conheço há muitos anos em alguns, em todos os estádios e vai aqui, a primeira falta não era de cartão, a segunda falta era de cartão. Mas ele já tinha feito, ele sabe como minar, malandro.